Nunca mais Sempre acreditei no amor Nos sentimentos dos corações Sempre acreditei só em você O mundo era pequeno pra conter tanto amor Entraram no meu peito por você Adivir sem você Sem razão para viver Adivir sem você Sem razão para viver Nunca mais Já ouvi você dizer Palavras tão duras assim Meu Deus do nosso amor no fim Eu que sempre acreditei no amor Nos sentimentos dos corações Sempre acreditei só em você O mundo era pequeno pra conter tanto amor Entraram no meu peito por você Adivir sem você Sem razão para viver Adivir sem você Sem razão para viver Se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.